É, meus amigos, estamos diante de uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro com uma determinada criptomoeda e vamos falar a respeito disso agora. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API configurado na Binance. Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso aí pra gente, cara. Deixa um like, vai, dá essa força. Pois bem, o grande problema que temos hoje do nicho das criptomoedas é o fato de não vermos no nosso dia a dia a bendita aceitação. E o Bitcoin, ele é como se fosse um nicho do mercado financeiro e aquilo que é oriundo da questão de criptomoedas são subnichos. Então a gente tem NFT, blockchain games, DeFi e muitas vezes a gente acaba até entendendo certos conceitos em torno dessas redes, desse mar de possibilidades do mercado das criptomoedas. Mas isso aí não tá no nosso dia, cara. Então por que que de repente a gente olha pra blockchain games e Bitcoin cai em pouquinho e os negócios tão lá no chinelo? Por que que a gente fala tanto de NFTs, milionários e tudo mais, só que 99% não vai pra frente? Porque não tem uma aplicação real na nossa vida. Mas esse jogo está pra mudar e vamos falar a respeito de um ativo que pode ter um potencial muito forte diante dessa mudança. Vamos falar sobre a Gala Games. Eu vou compartilhar com vocês uma matéria que saiu no Live Coins e a gente vai fazer alguns comentários. Então presta muita atenção pra você pescar a oportunidade. Recentemente a Valve, criadora da maior plataforma de jogos do mundo, a Steam, baniu todos os jogos ligados à blockchain. No entanto, parece que esses jogos podem encontrar uma casa na Epic Games Store, plataforma dos criadores do Fortnite. E de acordo com um release da imprensa da Gala Games, empresa focada no entretenimento Web3, os seus títulos serão distribuídos através da Epic Games Store. A ideia da Gala é desenvolver e levar jogos Web3 para um público mainstream, expondo milhões de jogadores a esse novo gênero de entretenimento com foco em jogos ligados à blockchain. Enquanto jogos de Web3 com integração com a blockchain não são novidades dentro do criptomercado, com o X-Infinity até mesmo alcançando fama, esses jogos ainda estão longe de um público mais amplo, como é o caso dos jogos tradicionais. John Oswald, presidente da Gala Games, acredita que a parceria com a Epic será fundamental para essa adoção desses jogos. A Epic é uma pioneira e visionária na indústria de videogames. A disponibilidade dos títulos da Gala Games na Epic Game Store traz legitimidade a esse novo gênero de jogos. O fácil acesso aos jogos Web3 é um ponto fundamental para os jogadores que ainda não viram como a propriedade digital pode enriquecer a experiência do jogo. Bom, meus amigos, e basicamente isso daqui é a presença de um blockchain games dentro do mainstream. Ele pode não alcançar fama, pode não ser algo rápido, pode infelizmente ser algo gradativo, mas a partir do momento que esse tipo de parceria começa a ser formado, a gente vê o nicho, não só a Gala Games, mas o nicho do blockchain games começando a ter um pouco mais de sentido. Então a gente fala, por exemplo, de, ah, empréstimo DeFi, não sei o que e tudo mais. Só que necessariamente, né, o pessoal tá acostumado a se precisar de dinheiro de alguma forma, ir ao banco, ter aquela questão de aprovação de crédito e tudo mais. E diga-se de passagem, o banco vai demorar um pouquinho para trabalhar com DeFi. A gente vê os NFTs, né, as obras de arte, beleza. Você vê aí Neymar com a fotinho lá do macaquinho e tudo mais. Mas assim, convenhamos, né, é uma campanha paga que não foi contada ao público que aquilo lá foi pago. E esses artistas que tem aí coisas de milhões, esses NFTs milionários, eles ganharam isso daí. O NFT, ele poderia ser usado como se fosse um acesso a um evento. Por exemplo, você compra um NFT, daí você chega lá no evento, ó, Eu mostro lá a sua carteira, ó, eu tenho aqui o NFT, não sei o que. E um QR Code que é gerado, oriundo desse NFT, faz com que você tenha acesso a esse evento. E isso mais ou menos tá começando a acontecer. Só que essa parceria com a Galagames e a Epic Games é algo que pode ser muito frutífero. Gente, a Epic Games, embora ela seja menor proporcionalmente que a Steam, ainda assim, ela é um personagem de peso do nicho das criptomoedas. A Galagames é um projeto fantástico, é algo assim que tem muita chance de dar certo, é muito bem fundamentado. Tendo uma parceria com uma empresa como essa, eu acredito que o negócio realmente pode bombar. Pode vir a ter uma valorização astronômica. E eu penso que seria interessante a gente realmente olhar pra esse projeto e começar a estudar sobre a possibilidade de holdar essa moeda e até mesmo pensar em investir naquilo que é oriundo dela e talvez é algo que possa vir oriundo dessa parceria que ela tá realizando. Bem, algo que você pode fazer nesse exato momento, além de pensar em holdar, gala e investir, é dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Mostra pro algoritmo do YouTube que você realmente gosta desse conteúdo e que ele lhe é útil assim como pode ser para outras pessoas. Também inscreva-se nesse canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e até mais.